Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Na minha cabeça Bom, a gente chega na cidade Item shopping Vamos ver aqui Aperta o botão meio que vai falar com a meiazinha Agora tá aparecendo MMO mesmo Então, tá vendo essa barra aqui embaixo? Deixa eu ver aqui Não sei se vocês estão vendo mal o mouse aí Eu acho que sim Aqui embaixo tem umas teclas aqui Você pode configurar Por exemplo, a gente não tem um botão de mapa Você vem aqui e deixa assinalado Aí tu vem e aperta F2 Ele joga lá, tá vendo? F2 Olha que bonito O legal também é o F3 F3 Ele tá com uma foto aqui Vai meu filho, desce aí A gente aperta o botão E Que coisa útil, não? Então, vamos lá Vamos Aquela cidade Olha aqui, ó Esse Dragon Crystal, ó Pra você Eu não sei se precisa tunar ele Deixa eu ver o que tem aqui Bota tudo em japonês, ó Isso aqui é pra você Teleportar, né? Eu não vou clicar neles E você pode depois voltar ele de forma mais fácil A cidade, ela tem duas asas, né? F2 Tem essa asa aqui Que vai saber o que tem lá, né? Ó, tem um Rift aqui Lembra do... Da pedra do Rift? Pra gente sumonar os Pols, né? Os Companions Ó, tem outro aqui, ó Training É verdade, é o Training Pra gente poder trocar de classe É no hotel, né? Dois toques pra frente, é Ó, que legal, ó O... O símbolo do jogo, ó Os dois dragões, tá vendo? Os dois dragões Aliás, lá em cima, lá A gente vai Encontrar um dragão Né? Ancient Dragon, né? Bem velhinho Eu não entendo muito da história Não sei o que tá rolando, né? Tá vendo? Ele tá jogando agora As... As bagaças de... De help Mas não tá aparecendo, ó Isso aqui é um Storage Box Você guarda suas coisas aqui Mas, assim Você pode vir aqui Já pegar o que tá aqui, já, né? Principalmente porque Você vai ganhar um negócio aqui, ó Não apareceu Isso aqui Não é pra vir agora? Mas você tem alguns itens aqui Tá vendo? Mas... Se você for trocar de classe Lá no hotel Ele vai pegar daqui as armas, entendeu? Aqui pro Priest, né? Pro... Shield Sage E pro Fighter Isso daqui é a lanterna O que que é esse negócio aqui? Healing Potion Isso daqui é picareta, né? Pra você farmar Esse aqui também Farmar plantas, né? E esse troço aqui Look Peek Pra você abrir portas Mas isso aqui é importante, ó Lanterninha Aliás, eu tô com a lanterna aqui comigo, ó É... F5 Será que vai direto? F5 é a mesma coisa Eu preciso botar um troço ali Status equipamentos É isso mesmo Então vamos colocar esses status equipamentos O bagulho tá com lag foda, cara Aí, status equipamentos Eu vou pôr no F6 Pronto F6 Mala acabada Ó, tá vendo aqui a lanterna? Ela tá no... Aqui comigo, aqui, ó Tá vendo aqui? Ela tá aqui, ó Bem aqui Esse aqui é a lanterna Tem uns itens a gente pôr aqui, ó Eu não sei que essa é a parte de baixo, talvez Bom, enfim Vamos Ó, aqui o Rift Não funciona Óbvio Vou apertar o botão aqui, ó Não funciona Você ainda não tem essa moral Before the Throne Ó, ó, ó Olha aí, que legal Bom Assim Em relação a A spoilers, né Por exemplo Você chegar aqui Quando eu vim aqui a primeira vez E vi esse dragão Falei Caralho, que porra é essa, né Esse templo, né Eu achava que era uma estátua Mas não é não, ó Ele tá respirando, tá vendo? Vamos falar aqui com o Léo Ele vai Iniciar a quest Ele vai apresentar essa galera aqui Tem a munhezinha ali na frente É uma bicha louca Vamos continuar, vamos continuar Tá pensando o que? Então é isso aí, ó Ele Onde é que veio o negócio de quest também? Tem um negócio aqui Quest 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 log Não tem o troço ali do quest log Esse é o quest log Olha que bonito A gente tem quest solos e quests em grupo Esse aqui dá pra fazer em grupo também Level 1 Prêmios O que eu vou ganhar se fizer isso aqui? Ah, então é isso aqui que vai lá pro negócio Sempre que eu falei que a gente ganha umas roupas dentro do baú Isso aqui vai lá pro baú A gente não recebe o item A gente tem que buscar lá depois Que merda, hein Porra A tradução A tradução que o cara fez aqui O patch em inglês Só traduziu o básico Só coisas assim Realmente que você vai utilizar mesmo Mapa E-mail Emote Emote com os, né? Isso Não deixa pra lá Isso aí Vamos falar aqui com essa Munhezinha E aí? Bom, liberou o dragão Dizem que esse dragão É o mesmo dublador do Kurama Do Naruto Eu não sei, é mesmo? Vocês que sabem aí Mesmo o dublador do Kurama Aquele bichão lá do Seis, nove caudas lá do Naruto Naruto Toma na sua cara também um skip Level 2 Vocês vão pegar level 2 de qualquer jeito Quando chegar aqui Eu tô tão curioso Quero saber o que que esses negócios aqui Tem um sino aqui Aqui é latência, né? Isso aqui, GT É o É o tempo aqui do Do mundo, né? Então é tipo É quase 5 horas da tarde no mundo Aí o lobby, né? O que que esse troço aqui é? Aqui é coisa de online Tá vendo? Você vai poder comprar coisas no jogo Sistema Isso aqui é coisa de Social, né? Isso daqui é pra Grupo Clã Tá vendo? Você procurar grupo Pra fazer Sei lá Uma instância Mapa Área de informações Rift Tutorial Quest Log Letania News Job Train Não Job Train Log E aqui Do player Item bag É que Itens, né? De quest Status Os achievements Vamos usar o profile O que que é isso? Ah, tá Ah, depois ele vai te ensinar Tá vendo isso aqui As skills, ó Você vai poder Adicionar uma skill aqui Porque Eu não tenho mais skill Nenhuma, né? Eu tinha aquelas skills No início do jogo Porque é um tutorial Ó, o Leo Travou uma missão aqui Tô conversando aqui Com o sujeito Então Vamos lá Que Ele vai ensinar a gente No início aqui A trocar de classe Se você quiser trocar de classe E A pegar quests Pra você fazer Lá do lado de fora Da cidade Vamos fazer rapidão Aí pra mim Pelo menos Fazer aí Umas missões Lá fora, né? Senão Fica chato Pra cacete Isso, né? Eu não assistiria um vídeo Desse nem fudendo Tem que ter gameplay, porra Ó lá Lá mesmo Esse carinho Vocês já sabem O que vai acontecer, né? Toma na sua cara Central Square Beleza Não tem como a gente se perder Tá vendo? Eu vou apertar o Tab aqui, ó Ó O mapinha lá Ele Uh Tirp 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 Aí dá pra mover, ó Tá vendo? Ó lá Eu vou lá no Training, ó Ele vai me Ele vai me Introduzir Como eu devo proceder Com o Training Ó, isso aqui, ó Delivery Box É tipo Mail Né? Provavelmente Se você comprar uma conta Fundadora Eu não sei se vai tá aqui Ou se vai tá lá naquela caixa Lá Que tá lá na frente Lá, ó Caixa vermelha Que são itens, né? Que eles dão um diferenciado, né? É aqui, não é? Ah, vamos por aqui Mas só pá E são os itens É... Assim Quando você compra a conta fundadora Você ganha coisa que um cara que não comprou Ele tem Se você compra, você tem Se você não compra, você não tem, entendeu? É isso aí Provavelmente eles vão vender, acho que Três contas de fundador A mais básica, né? Uma média e uma ignorante Que normalmente custa 250 pau, né? Olha aqui Aqui que você encontra os malucos Aqui já tem um Né? O cara tá jogando beta e O cara tá jogando como se Não houvesse amanhã Training Ó, vamos Esse cara sempre faz isso Muito bem O que ele quer que eu faça aqui Ó lá, peraí Não Tem que ir com o mouse E clicar na quest E aí ele vai abrir Esse negócio aqui Esse negócio aqui é o seguinte Aqui eu posso trocar de quest De... De... De classe As jobs, né? Tá vendo que ele tá... Ele tá nu? Por quê? Se você clicar na... Na... Na classe mudar Ele só vai encaixar as armas Mas aí ele... Aí você vai falar Mas cadê minha roupa? Aí você vai aqui do lado Aqui, ó Não dá pra mostrar Tá travado Agora sim Tá vendo ali o story box? Você pega a tua roupa ali de novo Essa roupa aqui que tá no seu personagem Vai tá ali, ó Um negócio meio maluco Mas é assim mesmo Fazer o que, né? O japonês é... É tudo maluco Eles não batem bem E o que ele quer que eu faça aqui? Eu não me lembro Ah, ele quer que eu pegue Esse poder aqui Vocês estão lembrados Esse poder? É tudo lá do Dragon Dog, mano Eu que joguei de Ranger Eu fiz o meu tutorial O meu... O meu... O meu detonado com Ranger, né? Ó, eu preciso de... Trezentos... De JP Pra quê, velho? Pra upar Ah... Mas eu posso encaixar ele aqui, ó Eu posso colocar ele aqui Ô, meu filho Libera aí o negócio Eu posso trazer... Eu posso... Não posso mudar pra cá? Bom, não sei Acho que você pode trocar aqui, ó Porque se você segura o shift Ele... Ele muda, né? Vai, deixa aí mesmo, vai É isso aí que você queria? Ó, atualizou O que mais tem? Ô Ô Ô Vamos ver se... De repente tem mais coisa aqui O último aqui, ó Então, isso aqui que você compra São as passivas Você lembra que no jogo A gente podia É... Comprar uma passiva E quando a gente mudava de job Aquela passiva servia pra aquela job, né? Você tinha uma quantidade certa de passiva Que você podia utilizar, né? Ó, tá vendo? Olha, tem um negócio estranho aqui, ó É... Shield Sage As jobs Elas mudam E as jobs E eu não tenho Ainda coisa pra comprar Preciso upar Bom, o que parece aqui É que eu tenho que Clicar nessa Filha da mãe Como é que eu vou saber? De japonês? Tá difícil, hein? Tá difícil Olha, eu vou ganhar esse item aqui, cara Essa quest é difícil Outra vez eu fui lá fazer Eu não conseguia sair do lugar Aquela coisa Se eu empacar Eu vou editar Eu edito, acabou Aqui É o hotel, né? Que você pode dormir Pra regenerar Acho que gasta lá 46 pilas Você viu lá? F12 Pensando o que, rapá? Olha, aqui Abriu uma quest aqui Ah Onde é? Pra cá Aquela quest ali Acho que é a 1, né? É essa mesmo Podia ter ido pelo outro lado Aqui Essa é a main quest ainda Ele vai te ensinar Tá ligado aqui? O negócio é chegar aqui Tudo quest, ó Pega tudo Vai se montando dead Pega tudo Pega tudo Tinha uma quest Pra fazer aqui dentro, né? Você lembra? Uma quest aqui dentro Aqui E ela sumiu Será que ela ficou Bom Quer ver? Onde é que é aquele negócio lá? 46 Também não é Filha da mãe Aqui Quest log Eu sei Aí Eu sei Que eu tenho uma quest Pra fazer aqui dentro Como é que faz Pra liberar o Xablau Aqui, né? Que a gente Que não Ela mostra, né? Bom, esse templo eu já sei que é lá fora Esse aqui Também Já sei que é lá fora Esse aqui Tá vendo lá fora Também Porra Level 1 Aquela lá era level 2, né? Será que essa aqui Eu vi que tinha uma quest aqui dentro pra fazer Ah, vamos lá pra fora, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para ver '' '' '' Transcrição e Legendas por Quintena Coelho